Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Meninas, tem uma super novidade. Que você vai deixar nós continuar nossa aposta. Então tá. Vocês não querem saber que estamos sozinhas em casa. O quê? Ha! Você piscou. Me deve cem contos. Ha! 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 Filha, Mocreia! Muito bem. Os meninos saíram pra fazer tipo uma noja dos garotos. Eles não saíram tão fácil, né? Não. Tive que pagar o Noah e o Kawan. Porque eles estavam ocupados. Quanto pagou no total? Toda minha mesada. Mas vai valer a pena. Porque a gente vai se divertir muito. Vamos fazer uma festa do pijama. Mas só tem nós quatro. Vai ser meio chato. Pelo contrário, minha querida. Também tem o Max que tá no quarto. E eu chamei a Elise e a Lu. Mas o Max não devia estar com os garotos? Ele escolheu com quem queria ficar. Ele quis ficar com a gente. Eu atendo. Olá, meninas. Oi, Minnie. Estão preparadas pra uma noite louca? Tem roupas pra vocês no closet. Ponham e vamos começar nossa festa do pijama. Tá, vai. Max, sua vez. Nani, verdade ou desafio? Desafio. Eu te desafio e até o Noah e dá um beijinho nele. Oi, 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 oi. Eu vou quebrar vocês dois. Minha vez. Minnie? Ah, eu quero a verdade. Não, 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 não. Desafio. Só porque você trocou, eu te desafio e ir lá no Naro e dar em cima de um garoto que tiver por perto. Se você não for logo, você vai de roupa sexy. Oi, gatinho. Tudo bem com você? Ai, eu amei seu cabelo. Ele é tão bonito. Essa cor é muito linda. Combina super com você. Escuta aqui, eu acho melhor você tirar o olho dela, viu? Por que eu faria isso? Foi ela que deu em cima de mim. Se inscreve no canal e no stories me deixe seu like. Naru. Era uma brincadeira, seu tonto. Você sabe muito bem que eu te amo. Eu nunca faria nada que machucasse você. Eu também nunca faria isso com você. Porque eu também amo você. Que linda cena. Larga minha irmã. Não. Sim. Não. Minha vez. Butter, verdade ou desafio? Verdade. É verdade que você é adotada? Oxe. Claro que não. Essa é a cara da mamãe. Viu? Os meus chifres e minhas asas são iguais às dela. Mas o cabelo preto eu puxei do papai. O Nogi puxou o cabelo branco. Mas puxou os chifres e as asas do papai. Nada melhor do que aprender sobre a família dos outros. E aí, macho. Tá solteiro? Me respeita que eu sou mulher, rapá. Enfim. Vim aqui avisar que vocês vão pro Gacha Club porque eu quero. Bom, eu vou indo. Pode continuar a fechinha de vocês. Minha vez. Millie, verdade ou desafio? Verdade. É verdade que a verdade é verdadeiramente verdade? Sim? Vamos fazer comida. Explosão! 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 Elisa? Oi, Manny. O que é isso no seu rosto? E por que seu olho tá branco? Isso é uma maldição que eu tenho. A maldição dos olhos brancos. Então, toda vez que os meus dois olhos ficam brancos, eu tenho sérias chances de perder a vida. Mas até agora eles ficaram brancos três vezes e não aconteceu nada comigo. Dizem que as chances aumentam a partir da quinta vez. Ainda falta muito, porque normalmente eles ficam completamente brancos a cada ano. Vamos voltar a dormir. Bom dia, Naru. No café tá pronto. Valeu. Vamos acordar as outras também. Irei te falar nossa primeira pegadinha com os meninos. Vamos ignorar todos eles por vinte e quatro horas. Eu não sei se consigo ignorar o Black por tanto tempo. Olha, eu sei que vocês começaram a namorar tem um tempo. Mas faz esse sacrifício pra gente ganhar. Eu vou tentar. Ô, Elisa, o Black acha que perdeu seu ursinho e aí precisa da tua ajuda. E como ele é um cagão, ele não tem coragem de falar. Meninas? Eu acho que minha mãe tá me ligando. Alô? Mãe? O que desejas? Ai, que soninho. O que aconteceu aqui? Olha, eu acho que nós acabamos de ser ignorados. Isso aí é culpa sua. Eu aposto que a Elisa ficou brava por você ter perdido o ursinho dela e a Minnie foi na onda junto. Qual é, meu irmão? Você tá querendo cair na porrada, é? Tá acusando eu aí? Ah, só vem então. Ignorar os garotos? Moleza. Eu faço isso o tempo todo. Ah, você quer tomar sorvete? É sério que ele arranjou coragem justo hoje? Que mundo injusto. Tá bom então. Eu já entendi. Mãe? Mãe? Isso tá ficando sem graça. O que a gente fez pra vocês estarem fazendo isso com a gente? Mi! Oi, Mi, o que eu te fiz? Eu só queria carinho Eu vou comprar um hamster Ué, eu me senti bem ignorando o Naru O que acontece? Jeff Quando o desafio acabar ele tá ferrado E vai ser melhor ainda porque ele é imortal Eu vou quebrar ele em pedacinho Vem agora Quem tá atrapalhando meu plano? É aqui que mora um garoto chamado Black? Ele mora, mas não tá Saiu e volta daqui a alguns dias Ah, então eu volto depois Diga a ele que a Bia esteve aqui E disse que tá com saudades Até logo Mais uma prancha e a paciência Quase que eu saio daqui do sofá voando na cara dela Pelo jeito dela já deu pra ver que ela vai dar trabalho E me parece bem familiar Alguém que eu conheço talvez Alguém que eu conhecia faz um tempo que eu não vejo essa garota Eu espero não ver ela nunca mais E aí meninas Ele tem a cara de pau de vir aqui depois do que fez Ué, por que ela não tá pulando em cima de mim pra acabar comigo? É bom que eu não tenho que me preocupar com nada Quando isso acabar eu vou mandar ele ficar parado E eu vou... Espere Ele tá... Tem mais um pra mim? Tem um aí na geladeira Aê, Mio, o que você achou da minha roupa nova? Mini? Perguntar pra outra pessoa O que que deu em você? Você percebeu que acabou de ignorar o Max? Ignora, ignora Eu odeio quando ele fica me cheirando E por que que você me ignorou lá no quarto? Ela não tá fazendo isso só com você O Black disse que todas elas estão ignorando a gente Ai, que que eu fiz pra merecer isso? Onde é que aquele homem fiou meu ursinho? Eu vou acabar com o Black quando esse desafio acabar Você pode até tentar, mas você sabe que eu sou um híbrido Ah, então isso tudo de ignorar a gente era só um desafio? Exatamente Mas continua fingindo que não sabe de nada Senão a Mia vai acabar comigo Tá Obrigada, amor A pegadinha de você está segura comigo Senhora Clara Eu sempre quis saber Como você conheceu meu filho? Você mora aqui há mais de duas semanas e não sabe? Não Pergunte pra Minnie Que ela vai lhe explicar detalhadamente Tá? Eu vou ter um trio Muito bem, levanta Você ainda tem que me pagar o sorvete que você me deve E o Shippo? Ah, cala a boca e vamos embora Kera, você quer acabar com o meu coração? Você é muito lerto Você também não foi diferente De noite Ai, eu acabei dormindo De manhã Mene Ai, cadê o ladrão? Cadê? Silêncio Que eu quero dormir Cadê o ladrão? Cadê? Cadê? Não tem ladrão nenhum Silêncio Ou vocês ficam quietos Ou então eu vou levantar E meter a mão na cara de vocês Então quer dizer que tudo isso foi uma pegadinha? Sim Ai, vocês vão ver só Rapositas do meu coração Que personagem aparece no minuto 6 e 50 do vídeo? Responde aí nos comentários pra eu saber se você acertou Vou dar muitos corações para vocês Beijinhos da Ana Amo vocês E tchauzinho Acabou Acabou Eu acho que vocês podem ver